Olá pessoal, hoje eu vou voltar a um vídeo que há algum tempo eu não faço em que eu mostro alguns garimpos aí que eu consegui algumas joias preciosas que eu consegui nos cebos seja na estante virtual ou cebos presencial mesmo vou mostrar pra vocês aqui algumas dessas obras tem umas maravilhas aqui que eu adorei assim ter encontrado foi um lance de sorte e eu vou mostrar pra vocês todos eles logo depois da vinheta, se liga aí Bom, se você chegou agora ao Seleção Literária aproveita pra se inscrever e conhecer o nosso trabalho tem muita coisa aqui pra você acompanhar a gente que a gente tá sempre postando vídeo fica atento ao box de descrição que tem sempre informações de algum sorteio que tá rolando da nossa leitura conjunta que nós estamos fazendo esse ano e também acesso ao nosso grupo no Telegram Bom, eu já faço esse vídeo que eu sempre mostro alguns livros que eu encontro em cebos a Luna tá aqui passeando por aqui, então relevem o barulho esse vídeo é uma forma legal de mostrar que sempre dá pra encontrar livro bom, barato basta pesquisar um pouquinho em estante virtual, Shopee, Cebos, na sua cidade se tiver, são sempre muito interessantes por exemplo, que são por exemplo, a obra completa do escritor Moreira Campos Moreira Campos é um, sem dúvida, um dos maiores contistas da história da literatura brasileira e eu encontrei os dois volumes dele primeiro eu já tinha comprado esse volume 1 aqui na Arte e Ciência que foi o nosso segundo episódio da nossa série Livreiros do Brasil vou deixar o link aqui no box de descrição, no cardzinho eu já tinha comprado, já nessa versão restaurada aqui inclusive a gente mostrou, né, como é que eles fazem lá o serviço que eles têm de restauro de livros aqui em capa dura, todo encadernado, todo limpinho uma beleza de serviço eu já comprei assim deles tava uma oportunidade lá, aproveitei, comprei e fiquei sempre buscando o volume 2, né e o volume 2 eu encontrei no Sebo do Seu Geraldo a Dona Estela postou lá nos stories, acabei comprando o volume 2 e aí levei justamente pra Arte e Ciência pra fazer a restauração dele, dele todinho aqui e finalmente tenho os contos completos o volume 1 e 2 do Moreira Campos vou mostrar, vou citar aqui pra vocês quais são as obras que tem em cada um desses volumes eu acho importante pra deixar vocês situados desses livros aqui, ó O Vidas Marginais de 49, que é o primeiro livro O Portas Fechadas de 57 As Vozes do Morto de 63 nesse volume 1 no volume 2 nós temos O Pochador de Textos de 69 Os Doze Parafusos de 78 Dez Contos Escolhidos de 81 A Grande Mosca no Copo de Leite de 85 e dizem que os cães veem coisas de 93 Os dois volumes foram organizados pela Anateça Campos filha do Moreira e escritora também e foram lançados num programa cultural do Governo do Estado são bem legais esses trabalhos e infelizmente hoje tá um pouquinho difícil de conseguir, mas acho que o volume 1 você ainda encontra algumas edições lá na própria Arte e Ciência você pode ver aqui deixar o link aqui deles dá uma conferida e muito legal ter catado essas duas joias aqui nos Cebos Outro livro que eu encontrei também nessa edição aqui muito legal o grande clássico um dos grandes clássicos da Hilda Hirsch encontrei no JD Livros vizinho ali ao Seu Geraldo no centro aqui de Fortaleza A Obscena Senhora D é um livro que a Hilda Hirsch conta a história dessa mulher de 60 anos de idade que tá sozinha e reorganizando sua vida depois que o seu marido morreu eu nunca li esse livro aliás só li poesia da Hilda Hirsch nunca li nada da prosa dela e nessas edições eu acho muito bonitas essas edições lançadas pela Editora Globo alguns saíram com selo da Biblioteca Azul que é um selo da Editora Globo e esse aqui tem a obra completa essa coleção tem a obra completa da Hilda Hirsch achei legal essa oportunidade aqui que eu captei lá no JD Livros muito legal a Obscena Senhora D e aí eu comprei na estante virtual vou deixar aparecendo aí o nome do do Cebo onde eu comprei o Tirando Bandeiras do Ramon Del Valle em Clã esse cara aqui é um dos mais importantes escritores espanhóis que morou aqui no México na América Latina e ele faz um romance desse Tirando Bandeiras baseado inspirado em eventos reais da América Latina dos caudilhos da América Latina Porfírio Dias Vargas são tantos e em tantos países e o Vale em Clã ele faz esse romance aqui que virou um clássico é um escritor pouco conhecido do público brasileiro mas de muita importância para a literatura espanhola e especialmente esse romance para a gente aqui da América Latina e essa edição aqui muito legalzinha da Círculo do Livro eu adoro essas edições compridinhas aqui capa dura da Círculo do Livro são edições muito confortáveis de ler aqui ó com a mãozinha que você segura poucos livros de capa dura são confortáveis como esse da Círculo do Livro e eu conheci esse livro através do Rubem do Literatura Fora da Caixa vou deixar o link do canal dele aqui ele fez especial de vários livros com essa temática e aí eu acabei conhecendo através dele vou dar uma lida também comprei na Estante Virtual esse aqui que é considerado um grande clássico da literatura australiana eu não conheço muita coisa da literatura australiana que é o livro do Patrick White foi prêmio Nobel de 73 com o seu grande clássico O Voz esse aqui que é uma narrativa histórica que conta justamente a história da Austrália em meados do século 18 na tentativa desse sujeito aqui o protagonista aqui de explorar o deserto a parte central do continente da ilha da Austrália e o Patrick White conta toda essa grande saga nesse que é um grande clássico eu estava pesquisando eu sempre fico garimpando livros que a gente tem pouco acesso aqui mas que já foram lançados no Brasil nos anos 70 nos anos 80 a editora Nova Fronteira tem uma infinidade desses livros muitos livros mesmo que hoje você não tem novas edições e eu acabei comprando esse aqui o Voz para a gente trazer aqui para o canal é um livro que sempre ficou fiquei muito curioso para ler e finalmente tenho ele aqui em mãos vamos lá conferir e um outro livro que eu comprei num sebo aqui no centro de Fortaleza eu não sei o nome do sebo porque esse local que eu comprei ele quem aqui de Fortaleza sabe ele é na Praça dos Leões tem vários pequenos livros livreiros que vendem livros didáticos e alguns ali vendem alguns romances alguns livros de história e eu não sei exatamente assim o nome são dezenas e dezenas desses livreiros eles ficam tipo um ao lado do outro lá na rua e realmente eu não peguei o nome desse local onde eu comprei que é isso aqui apesar de vocês oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos 1964-1985 do historiador James Green esse é um historiador norte-americano que estudou a ditadura brasileira as relações do Brasil com os Estados Unidos e esse apesar de vocês ele relata os movimentos de resistência à ditadura brasileira através de intervenções artísticas da igreja da imprensa então são são como ele chama aqui uma corrente de solidariedade contra a tortura a favor dos direitos humanos de denúncia à época do governo militar brasileiro e relaciona muito bem com a imprensa como eu falei com os movimentos artísticos o próprio título do livro remete a uma música do Chico Buarque apesar de vocês esse livro aqui é um daquelas daqueles clássicos exemplos assim que você nem está procurando mas você olha assim a lombada e você puxa e se interessa pela história tem tudo a ver com a nossa leitura ao longo desse ano da coleção arquivos da repressão no Brasil lançado pela companhia das letras aqui também pela companhia das letras muita coisa a companhia das letras lançou que não tem novas edições relacionadas à ditadura militar eu tenho outros livros aqui também desse período é um momento histórico que me interessa e acabei aproveitando não conhecia esse livro e somente não é ida um sebo é que a gente descobre bom pessoal esses foram nossos nosso resuminho aqui dessas preciosidades de sebos e livreiros de livros usados que eu encontrei eu quero saber de você agora o que você andou encontrando por aí deixa aqui no comentário me passem essas dicas eu adoro receber essas dicas de livros de vocês ah encontrei livro tal livro tal estava difícil de encontrar relata aqui para mim nos comentários é isso aí pessoal aproveita para se inscrever no canal e é isso aí valeu